Vai ser bem legal, você vai querer gritar, bebe! Forme sua equipe, vamos todos jogar Corra e chute, não deixa a bola escapar Forme sua equipe, vamos todos jogar Corra e chute, não deixa a bola escapar Um por todos e todos por um Trabalhe em equipe, sem problema algum Jogue a bola para mim, é mais fácil pra vencer assim Deu uma batida com precisão, você conseguiu, venceu um jogão Você gosta de esportes, vem comigo torcer Você gosta de esportes, chame todos aqui pra ver você Forme sua equipe, vamos todos jogar Corra e chute, não deixa a bola escapar Forme sua equipe, vamos todos jogar Corra e chute, não deixa a bola escapar Um por todos e todos por um Trabalhe em equipe, sem problema algum Tem que treinar, sempre algo novo para aprender Tem que praticar, só assim você vai vencer Forme sua equipe, vamos todos jogar Corra e chute, não deixa a bola escapar Forme sua equipe, vamos todos jogar Corra e chute, não deixa a bola escapar Um por todos e todos por um Trabalhe em equipe, sem problema algum Corra e chute, não deixa a bola caixa Corra e chute, não deixa a bola Corra e chute, não deixa a bola